O regulador das telecomunicações no Canadá exigiu às três maiores operadoras do país que reduzam as tarifas de roaming. A BCE, a Rogers e a TELUS têm até 4 de novembro para informar a Canadian Radio Television and Telecommunications Commission sobre as medidas que vão tomar para reduzir as taxas de roaming. Se as empresas não mostrarem progresso o suficiente, a Comissão poderá iniciar um processo público formal. O ministro da Indústria, François-Philippe Champagne, já tinha pedido ao regulador, no ano passado, que analisasse as taxas de roaming. Champagne mostrou-se preocupado com o aumento dos preços destas três operadoras, enquanto noutras jurisdições os custos das telecomunicações estão a baixar. Em março de 2023, a TELUS e a Bell aumentaram as tarifas de roaming para os Estados Unidos e outros destinos internacionais. Os clientes da TELUS pagam agora 14 dólares por dia para roaming nos Estados Unidos e 16 dólares noutros países. A Bell cobra 13 dólares por dia nos Estados Unidos e 16 dólares a nível internacional. Já a Rogers aplica tarifas de 12 dólares nos Estados Unidos e 15 dólares noutros países.